Oi gente, vamos falar de titânio! Vou mostrar pra vocês o inverno 23. Vocês estão preparadas? Senta, pega a pipoca e começa a assistir esse vídeo que vocês vão amar. Vamos lá? Vamos começar a falar de titânio. Inverno 2023, equilíbrio, que é o que a gente precisa, né gente? Olha essas opções, que incríveis! Olha esses looks. Vamos começar falando desse primeiro. Aquele couro maravilhoso, uma saia com botões frontais. Essa blusa por baixo, que é um toque mais geladinho. E essa jaqueta, gente, olha isso. Pra você usar junto, pra você usar separado. Simplesmente maravilhoso esse look. Amei! E agora eu vou falar desse look que eu tô aqui encantada com o caimento, gente. Vamos falar de malha, mas uma malha denim. Parece um jeans, um tecido que te abraça, te dá conforto. Pra você fazer aí as suas atividades, vamos dizer assim, sair com as amigas, ir no cinema, até um culto, um jantar. Uma peça que você consegue usar do salto, como eu fiz aqui. Pra usar também com um tênis, fica muito bacana. Gente, a saia, uma saia mais ajustada, midi. Ela tem abertura lateral, bolso. O comprimento, eu amo esse comprimento, que é o Max Midi, né? Olha que linda que fica. Ela não marca, porque a malha, ela tem aí essas fibras bem fechadas, né? As tramas bem fechadas, então não marca. A manga fica por conta do raglan, que é essa manga que não tem a costura, a gola mais alta, mais boba. Então é um tecido aí que te possibilita o conforto e ao mesmo tempo a elegância, né? Não coloquei a blusa toda por dentro, só deixei a cintura marcadinha aqui. Ó, aqui eu deixei pra fora e olha como ficou elegante esse look. E agora eu vou falar pra vocês desse longo, simplesmente fantástico, gente. Olha essa peça, com estampa exclusiva, um vestido longo que traz um detalhe desse tom mais neon, que fez um contraste com o caramelo que ficou incrível. A cintura é marcada, a manga é longa. A gente tá falando de um inverno 2023 da Titânio Equilíbrio, pra você arrasar em várias ocasiões. Saia jeans é vida, né Brasil? E a Titânio sabe muito bem disso, por isso que ela traz saias incríveis pra gente. Essa daqui eu já até mostrei pra vocês, porque eu já usei, mas como eu vim mostrar outros looks, eu falei, eu já vou aproveitar e mostrar essa composição que ficou incrível. Hoje eu fiz diferente, coloquei um colar, um maxi colar, por fora da camisa, ficou super legal. Trazendo pra vocês essas ideias. Lembrando que tem martingale, você também consegue usar ela dobradinha. E olha aqui, que dupla incrível. Democratização do jeans. E a elegância da camisaria pra vocês. Lembrando que é só clicar aqui, já cai direto no site pra fazer as suas escolhas. Demais, né? Eu mostrei só um tiquinho do que vem por aí, nesse inverno da Titânio. Tô deixando o link lá pra vocês já clicarem, caírem direto no site e já darem uma espiada lá. Mas eu volto com mais informações da Titânio. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.